Volta aqui no Manhã Cidade, dentro do momento Cidade Entrevista. Estamos aqui hoje recebendo o prefeito de Garanhão e Civaldo Albino por telefone. Hoje eu faço essa entrevista aqui, nosso querido Mário Flávio está no DM, mas amanhã está de volta aqui ao Cidade Entrevista, tá bom? Pois bem, já vamos dar as boas-vindas ao prefeito Civaldo Albino. Prefeito, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade, é um prazer falar com o senhor. O senhor fala com a emissora que tem o alcance de mais de 80 municípios do Agreste, da Zona da Mata aqui de Pernambuco, do Sul da Paraíba e do Norte de Alagoas. Seja bem-vindo à Rádio Cidade e a minha primeira pergunta é justamente sobre a polêmica. Nós inclusive falamos aqui, ontem o senhor foi às redes sociais explicar uma divergência com a governadora Raquel Lira em relação principalmente às datas do FIG. O que é que está ocorrendo, prefeito? Está havendo dissonância, não está conseguindo haver diálogo entre a administração municipal e a administração do governo do estado? Seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Muito bom dia, Marco Aurélio. Em seu nome, eu já convido aí a todos os vídeos, a grande emissora, o programa aí, a de cidade, na cidade aí de Caruaru, para todos aí de Alagoas, da Pantilha, especialmente o povo fernambuco. Professor Marco Aurélio, da nossa parte, nós nos colocamos sempre à disposição para a gente construir as passadinhas, para continuar mantendo o nosso FIG, o Festival do Inverno de Garendes, que é o maior evento multicultural desse país. Da grandiosidade que ele tem, ao ponto de 33 anos, com 31 edições, completando o dia de ano de 2023. Através da nossa secretária de cultura, Sandra, do professor de cultura, André Ferreira, e eu, que também já participei do dia, já me ligou a fundar, nós nos colocamos desde o início a disposição para fazer a parceria necessária, inclusive, para manter o mesmo formato do FIG, que foi o ano passado, com três semanas, no qual o município de Garendes fez um investimento em torno de círculos legais, e nós nos colocamos para fazer novamente para que a gente pudesse aplicar e manter o FIG, com tanta necessidade que ele tem, que foi o ano passado, né? O ano passado foram 17 dias, a nossa ideia é que este ano fosse três finais de semana, mantendo aí 14 dias, eliminando o enxogo da praça, para que a gente pudesse aplicar e manter o que a gente pudesse aplicar e manter o que a gente pudesse aplicar. Começamos o diálogo, depois deixamos a nossa secretária forrar de evento, juntamente com a estrutura, com os que fazem, e a secretária de cultura do Estado. Está ruim. Está ruim. Está ruim. Então, eu falei que não seria preciso a realização do dia... Prefeito, só um segundinho, porque a ligação está ruim, talvez a questão de onde a gente está, a internet, né? Como ela está ficando... Não sei se o senhor se posicionando um pouquinho melhor, pode ajudar a gente a ter um retorno melhor na sua explicação. O senhor que está explicando... Veja se melhorou. Agora melhorou, agora está melhorando, né? Está melhorando. Agora sim, pode continuar, ficou bem melhor. Certo. Bom, então nós tínhamos nos colocado à disposição para realizar o evento das três finais de semana, né? Inclusive, fazendo os investimentos que a gente fez o ano passado, que é em torno de 5 milhões de reais, na parceria com o governo do Estado. A nossa secretária de cultura, Sandro, nosso diretor, André Ferreira, participaram de outros momentos, né? Eu, como eu falei, participei de duas reuniões na Fundarpe, e na segunda reunião nos apresentaram a data, que seria de 14 a 23 de julho. E essa data fez-se confirmando até a semana passada. Nós insistimos durante vários momentos para que confirmassem a data, não foi divulgada, mas inclusive a última semana, na última quarta, quinta-feira, uma das servidoras que vem tratando conosco, Carla da Fundarpe, confirmou e reafirmou à secretária de cultura que a data seria no dia de 14 a 23 de julho. Pois bem, ontem eu fui pego de surpresa, até por... eu estava no veículo, em um translado, e recebi ligações, ligações de algumas pessoas da imprensa da capital, me perguntando com relação ao festival, o que eu tinha achado. E eu... sobre a data, e eu disse que não sabia. E as pessoas me disseram, olha, a governadora acabou de... já nas suas redes sociais, qual será de 21 a 30 de julho. Então, eu fiz assim, 100% pego de surpresa, tanto eu, quanto a secretária, o diretor de cultura, toda a equipe, inclusive, todos aqui de Garinhões, a rede roteleira, a gastronomia, o comércio, que já havia uma programação para esta data, tá? Até porque, por parte do governo do estado, já tinha bloqueado e reservado alguns hotéis na cidade, durante esse período de 14 a 23, o deputado, o líder do governo da Assembleia, fez questão de anunciar por várias vezes a data do festival, que já tinha confirmado, já estava definido. Então, as pessoas acreditaram no que ele tinha falado, né? E, diante dessa situação que foi programada. Inclusive, nós construímos a grade do do Garenjo Dias, do gospel festival, que é realizado o evento religioso, que é realizado na quadra do colégio 15, de novembro, que sempre teve a realização na mesma data do período do Figo, e a gente fez contratações dos artistas religiosos, no caso aí, da comunidade evangélica, né, do sul e sudeste do país, com passagem aérea comprada, com toda a programação comprada, com hotel reservado, para esse período de, que seria do festival de inverno. Infelizmente, o gospel, a gente não tem mais como mudar, a gente não tem como fazer essa logística, até porque os artistas também, já tem outras datas e outras agendas. Então, foi um prejuízo grande, né, essa mudança, e, enquanto prefeito do município da cidade, que o evento vai ser realizado, e você é o último a saber, né, e ficar tendo conhecimento através das redes sociais ou da imprensa, como eu falei, que nos procurou. Acho que o mínimo que poderia ter ocorrido, o cuidado era, mesmo que fosse ontem, antes do anúncio, de termos comunicado, né, alguém, a própria governadora ter comunicado, alguém da Secult, alguém da Fundarp, que se não entrasse em contato conosco, que entrasse em contato com a nossa secretária, que falasse que iria ter o anúncio da data do festival e não a gente saber através das redes sociais. Então, foi essa toda a polêmica que ocorreu, né, como eu tive a oportunidade de relatar no vídeo ontem, que aí viralizou e está viralizando todo o estado de Pernambuco, dessa repercussão, e como eu coloquei, que eu acho que verdadeiramente a nossa governadora precisa construir pontes e não barreiras, como ela sempre defendeu, defendeu isso na campanha, continua defendendo no governo, e a gente vai estar aqui sempre à disposição para construir essas pontes que sejam de interesse do nosso município, do Agreste, da nossa agência. Prefeito, tem um detalhe ainda mais impactante nessa questão, é que o líder do governo, Raquel Lira, na Assembleia Legislativa, é Isaia Regis, ex-prefeito de Garanhuns, seu adversário político. O senhor acha que a dificuldade de fazer um aponte com a governadora passa pela atuação do Isaia Regis lá na Assembleia? é ele quem dificulta? Como é que o senhor vê essa relação, já que o governo tem como líder o seu adversário político? Olha, Marco Aurélio, se a governadora for levar por esse lado, ela não está pensando grande, ela não vai estar pensando no Estado como tudo. Ela, por exemplo, ela teve uma grande votação em Garanhuns, ganhou no primeiro e no segundo turno, e isso não foi mérito do deputado, isso foi o sentimento do povo que quis votar nela, a gente sabe que sempre o nosso convite faz parte, tem um desgaste grande na cidade, tem uma rejeição, e isso quando ela despontou foi a candidata que teve um sentimento maior da população. Claro que o deputado, ele me parece mais um vereador de oposição dentro da Assembleia, porque ele não tem se preocupado com as grandes pautas do Estado, não tem se preocupado em fazer a defesa e as articulações do governo lá na Alep, e tem se preocupado só em nos atacar o tempo todo, e infelizmente com muitas mentiras, eu quero acreditar que a governadora não vá ao nível dele, não vá na linha dele, até porque se for assim, muitos municípios que têm oposição e que têm pessoas que são aliadas, ela não vai conseguir governar para todos, esse não é o papel dela, o debate eleitoral a gente vai fazer no próximo ano, e a própria governadora sabe do que precisa alinhar para poder ter uma governabilidade tranquila, não só na Alep, mas também nos municípios, e ela precisa levar ações para todos os municípios, os 184 municípios pernambucanos, a ilha de Fernando de Noronha, e levar independente de quem votou, quem não votou, de ser governo, de ser oposição, afinal de contas, ela precisa governar para todos e para todas, e eu quero acreditar que ela não está nesse jogo, que inclusive é um jogo muito baixo, num nível muito baixo por parte do deputado, e como eu disse, que não tem se encontrado, né, na Assembleia, ele tem feito realmente o papel de vereador, é só procurar as informações de bastidores dentro da Alep, e que não tem deputado satisfeito com o papel dele, ele está satisfeito com a articulação dele, e com a defesa dele em nome do governo, na casa de Joaquim Nabuco. É, prefeito, para terminar, e já agradecendo sua presença aqui na Rádio Cidade, eu tenho uma questão ainda sobre o seguinte, o senhor conseguiu, está buscando um empréstimo, né, para realização de obras, assim como o prefeito aqui em Caruaru, a própria Raquel Lira, prefeito, quando foi prefeita, também conseguiu empréstimos junto à Alfiniza, Rodrigo Pinheiro também usa esse expediente e outros prefeitos por aí, e o senhor também foi buscar empréstimos, eu queria saber o montante desse empréstimo e onde eles vão ser aplicados, né, se o senhor está pensando se esses empréstimos vão ajudar a turbinar sua candidatura à reeleição, como é que é, como é que são esses empréstimos aí que o senhor está buscando para a cidade de Garanhuns? Para o senhor Marco Aurélio, primeiro é importante dizer que a gente teve uma luta grande para limpar Garanhuns do Calque, nós assumimos com uma série de dificuldades, com 22 obras inacabadas, com débitos, com um problema grande do IPSG, nosso Instituto de Previdência, basta dizer a você que quando nós assumimos o saldo era de 48 milhões, em dois anos e meio a gente conseguiu levar esse saldo para 89 milhões, então a gente ajustou as contas, organizou, tem feito muitos investimentos com recursos próprios, com as emendas do deputado federal Felipe Carreiras, a gente já pavimentou, recapiou mais de 100 ruas, já requalificamos 20 UBSs, já requalificamos 28 escolas, além da criação, a montagem de praças, inauguramos ontem, inclusive, duas praças belíssimas no distrito de Miracica, pavimentação no distrito de São Pedro, criamos cinco escolas já em tempo integral, com o ensino em tempo integral, para a gente ter feito um investimento grande com a cozinha comunitária, casa de acolhimento noturno para morador de situação de rua e também a casa de apoio em Recife. E claro que esses investimentos a gente vem fazendo de requalificação, de concluir das obras inacabadas, das 22, já entregamos 13 delas e até o final do ano a gente vai concluir às 22 e agora chega o momento depois que a gente ajustou as contas que conseguimos o crédito e fazer mais investimentos, fazer com que a cidade de Garanhuns possa avançar, desenvolver e se antecipar esse desenvolvimento em 12, 15 anos. O empréstimo do Finiza, como você mencionou, que muitos outros prefeitos conseguiram, para você ter ideia, professor, Garanhuns foi a única cidade no estado de Pernambuco que conseguiu o empréstimo de 100 milhões com a garantia da União. Mas outros dois municípios também conseguiram no estado de Pernambuco com a garantia da União. Mas nesse valor de 100 milhões, Garanhuns foi a única que conseguiu. E aí, a gente vai receber a primeira parcela agora entre julho e agosto e o que a gente vai fazer? A gente vai construir o tão sonhado hospital municipal. Um hospital que Garanhuns é a única cidade numa Grécia Medional que não tem um hospital municipal e que a gente vai construir um hospital com 100 leitos para atender a população de Garanhuns. Um investimento aí de pouco mais de 30 milhões de reais. Nós vamos construir também o nosso centro administrativo, a nova sede da prefeitura, que vai ter um investimento aí de pouco mais de 13 milhões de reais e que além de a gente fazer isso, concentrar tudo no seu lugar, dinamizar, oportunizar o atendimento, a gente vai ter também uma economia só de aluguel, algo em torno de 200 mil reais por mês, o que representa 2 milhões e meio por ano para fazer novos investimentos, inclusive no futuro, com os próximos prefeitos ou prefeitas que venham administrar a nossa cidade. Também vamos investir algo em torno de 50 milhões de reais em pavimentações com drenagem de águas civiles e pluviais e em alguns casos também com esgotamento sanitário. Além de modernizar toda a iluminação pública, nós devemos adquirir algo em torno de 10 a 12 mil lâmpadas LED para deixar toda a área urbana e os distritos iluminados com lâmpadas LED e mais o que a gente vai fazer com requerificação de praças, projetos e andamento de outras obras que a gente está já em execução. Então a gente vai transformar realmente essa cidade com as emendas parlamentares que a gente tem com os recursos próprios e com esse incremento do Finiza. O que eu posso dizer a você e aos ouvintes do Agreste todo de Caruaru e claro o povo de Garinhões é que a gente vai poder fazer esses investimentos em 18 meses algo em torno de 180 a 200 milhões de reais o que envolve 100 milhões do Finiza as emendas dos deputados especialmente do deputado federal Felipe Carreiras e o que a gente tem em recursos próprios. então como eu disse a gente vai poder fazer com que a cidade de Garinhões possa dar um salto puro de desenvolvimento e antecipar esse desenvolvimento para a gente avançar 12, 15 anos. Quero agradecer sua presença aqui no Manhã Cidade dentro do Cidade Entrevista deixar o convite para que o senhor possa um dia vir aqui aos estúdios da rádio a gente bater um papo aqui também ao vivo aqui diretamente da bancada mas por hora agradeço seus esclarecimentos e desejo um bom trabalho e que no FIG o FIG seja um sucesso como sempre que Garinhões e Pernambuco merecem. Muito obrigado. Obrigado professor Marco Aurélio agradeço a todos aí do segundo ano da Manhã Cidade da cidade de Caruaru me colocar aqui à disposição sempre vamos marcar assim esse momento a gente poder fazer esse debate falar dos problemas da cidade falar das ações dos avanços que a nossa querida Garinhões vem tendo nos últimos anos e claro como você bem disse vamos torcer aí para que o FIG seja um sucesso como sempre foi e que já aproveita a grande audiência do seu programa da Rádio para convidar ao povo de todo o agréstio o povo aí do agréstio de Caruaru do agréstio setentrional da Paraíba de Alagoas para que possam vivenciar o FIG o nosso festival de inverno de Garinhões que é o maior evento multicultural do Brasil depois de curtir aí o maior São João do mundo que é em Caruaru é hora de curtir o maior festival do Brasil o festival de inverno de Garinhões de 21 a 30 de julho grande abraço um dia abençoado aí para todos nós perfeitamente ouvimos o prefeito Civaldo Albino de Garinhões né e é o seguinte a gente vai para o intervalo e na volta uma entrevista especial né a respeito com o nosso querido Clóvis Gonçalves que partiu que nos deixou mas tem uma entrevista aqui maravilhosa vamos soltá-la já já né para que a gente possa ouvir esse grande de